O embaixador dos Estados Unidos no México, Ken Salazar, alertou nesta quinta-feira que a eleição popular de juízes no México ameaça a relação comercial entre os dois países. Também acredito, na minha opinião, que o debate sobre a eleição popular direta de juízes neste momento, bem como a política intensa que ocorrerá aqui no México se as eleições de juízes em 2025 e 2027 forem aprovadas ameaçam o relacionamento comercial histórico que construímos. Salazar também considerou que essa proposta poderia tornar mais fácil que os cartéis e outros atores se aproveitem de juízes inexperientes com motivações políticas. O México é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos após desbancar a China em 2023. Ambos os países são também parceiros no Tratado de Livre Comércio junto com o Canadá. A eleição de juízes e magistrados por voto popular faz parte de uma reforma do Poder Judiciário apresentada ao Congresso pelo presidente de esquerda, Andrés Manuel Lopes Obrador. O projeto será abordado na legislatura que começará em 1º de setembro, na qual o partido governista terá as maiorias necessárias para conseguir a aprovação. Embora o embaixador americano tenha afirmado que uma reforma da justiça no México é necessária, ressaltou que a iniciativa atual não ajudará a combater a corrupção, como garante Lopes Obrador. A reforma é apoiada integralmente pela próxima presidente do México, Claudia Sheinbaum, que assumirá o cargo em 1º de outubro. A reforma é apoiada integralmente pela seguida de uma opõidade deuses, mas... A reforma é apoiada integralmente pela vida de uma opção, como garante Lopes Obrador. A reforma é apoiada integralmente pela primeira primeira vez em 2 mil minutos, a reforma é apoiada integralmente pela primeira vez em 2 mil pessoas. Obrigado.